Eita, tá chegando mais uma nossa, Markel Romão, na onda do Pix, hein? Deu ruim pra mim, minha mulher descobriu Que eu ia pro forró, pegou minha carteira e sumiu Deu ruim pra mim, minha mulher descobriu Que eu ia pro forró, pegou minha carteira e sumiu E agora, mancha, o que é que eu vou fazer? Pra pagar a bebida, pra mina poder beber E agora, meu amigo, o que é que eu vou fazer? Pra pagar a bebida, pra mina poder beber Faz um Pix, faz um Pix, faz um Pix, faz um Pix Leva só teu celular, que de lá tu faz um Pix Faz um Pix, faz um Pix, faz um Pix Leva só teu celular, que de lá tu faz um Pix Faz um Pix, faz um Pix, faz um Pix Pra que se agoniasse e a moda agora é Pix E faz um pix, faz um pix, faz um pix Leva só teu celular e de lá tu faz um pix